Olá pessoal, hoje eu trouxe mais uma curiosidade sobre o mundo das empresas, das marcas e por acaso vocês lembram de um sorvete chamado sorvete sem nome? Até hoje ele ainda é encontrado em alguns supermercados e tal, mas por que o nome do sorvete é sorvete sem nome? Será que os donos não tinham criatividade, estavam sem ideias e resolveram colocar sorvete sem nome? Nada disso. Na verdade o sorvete sem nome era chamado de Akibon, isso mesmo. Só que Akibon não gostou nada disso, falou que as pessoas poderiam se confundir na hora de comprar o sorvete delas e entrou na justiça. E ficou durante anos isso na justiça e acabou que Akibon conseguiu sair na frente e ganhou, então o sorvete. Akibon se tornou um sorvete sem nome, como se fosse meio que um protesto, né? Já que me tirou meu nome, fica aqui minha insatisfação, fica aqui o meu protesto mesmo, né? Então virou sorvete sem nome, que eles registraram e tudo mais depois disso. E gente, essa disputa durou nove anos, né? Entre o sorvete sem nome e Akibon, né? O Akibon e o Kibon. E essa foi mais uma história, né? Curiosa aí, que fica por detrás dos bastidores e muitas pessoas acabam não tendo conhecimento. E vocês lembram dessa história? Vocês ficaram sabendo disso? Se vocês sabem mais casos sobre esses, né? Deixa aqui embaixo nos seus comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal. Um beijo e tchau, tchau. E aí